Jogar pelas laterais e tentar o contra-ataque, né Berg? Autoriza o árbitro, começa a decisão da Série A1 de Rio Verde, a bola tá rolando para Oruana e Drovolt contra a equipe da Associação Atlética Comigo. Fez o cruzamento, sobe e pegou uma na bola, Zé Hilton de esquerda desviou, Elias, vai ser o gol, foi com a 1, pênalti! Fiquei com a impressão que foi pênalti, dois jogadores foram na bola, inclusive um com a mão aberta, fiquei com a impressão que foi o Jefferson. Gustavo na cobrança, autoriza o árbitro, pode ser o primeiro gol, atenção, partiu Gustavo, pintou, bateu, caçapou! Gol, 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 Gustavo, dá comigo! Comigo, na bela cobrança, goleiro no canto, bola no outro, Gustavo, camisa número 10, marca agora! Oruana e Drovolt, zero! Comigo, um, Gustavo, camisa número 10! Guilherme é muito objetivo, que passe, buscando o Calango, passou, vai sair o gol, atenção, o Calango bateu pra fora! Pituar, pido, termina o jogo aqui, o primeiro tempo de Comigo, um, Oruana, zero! Autoriza o árbitro, começa o segundo tempo, começa o segundo tempo da decisão aqui no estádio Moza, Veloso Carmo, bola com a Comigo, já recupera a Oruana, de novo com a Comigo. Vai carregando, deu passe, que belo passe, Guilherme bateu de longe, bateu pra fora! Ia sair, devolveu pro Zé Hilton, vem carregando, Zé Hilton é muito habilidoso, já passou por um. Vem Zé Hilton, cortou, vai bater, bateu no canto, vai sair o gol, laço pra fora! Partiu o Diego, fez o cruzamento, quem subiu, não subiu, ninguém sobrou com o Zé Hilton, fez o cruzamento, liu de cabeça, bate no Sidney. Zé Hilton, se pegar perigo, lançamento pro Zé Hilton, ele contra o gol, cortou, adiantou, tenta jogar, rolou para o Bocão, atenção, bateu no canto, na trave! Fez o lançamento, buscando o Luiz Fernando, sozinho, cortou, chega o Elias! Descendo a equipe da Comigo, ganhou o Serginho, vai ser o gol, cortou o goleiro, olha o Serginho, vai entrar pra fora, desviou no goleiro! Desce a equipe da Oruana, perde a bola, acabou! Termina a decisão da Série A1 de Rio Verde, Comigo é campeão do Campeonato Rio Verde de Futebol da Série A1. Transcrição e Legendas Pedro Negri